Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem obrigado por perguntar. E hoje a gente vai estar falando sobre Facebook. Facebook pra quê? Olha, eu não sei se você é como eu, que se afeta facilmente quando vê alguma coisa negativa. Tudo bem que a gente tem que ter poder de falar, não, isso não vai me afetar. Mas vamos falar a verdade, quando você abre o seu Facebook diariamente e começa a ver só postagens e vídeos de desgraça, gente matando gente, gente maltratando outras pessoas, fanáticos assassinando crianças cristãs. Olha, não tem como ficar de bom humor. Pra mim, abrir o Facebook se transformou numa missão de horror. Eu ficava pensando, será que eu abro o Facebook? Não, não vou ver porque eu não tô afim de ficar mal-humorado, não tô afim de estragar meu dia. E aí, recentemente, eu postei no meu próprio Facebook um comunicado deixando bem claro o quão infeliz eu estava me sentindo cada vez que eu abri o Facebook. Porque não tem como aguentar tanta tragédia, não tem como aguentar tanta violência. Eu fui muito claro, se eu quiser ver violência, se eu quiser ver sangue, se eu quiser ver gente se matando, eu ligo em televisão brasileira. Tudo bem que eu não tenho televisão brasileira aqui na Austrália. Mas eu posso procurar isso no YouTube. E ó, eu não quero, não quero ver esse tipo de coisa. O fato de você estar postando isso, até como uma forma de protesto, não ajuda. Aqui na Austrália, eles falam o seguinte pra gente. Quando você ver qualquer vídeo que mostra gente sendo morta, animais sendo maltratados ou coisas do tipo, quando você divulga isso, mesmo que seja para protestar, você está fazendo propaganda. Por quê? Quem gravou esse vídeo quer ser visto, quer mostrar que faz esse tipo de violência. Então mesmo que você não concorde e você poste esse vídeo, você está ajudando essa pessoa a praticar cada vez mais atos violentos. Então isso é uma coisa que a gente é educado a fazer aqui na Austrália. Você pode ver que o Facebook da Austrália não tem tanta coisa de terror, não tem tanta coisa de morte, não tem tanta coisa horrorosa, porque não tem quem aguente. E isso tudo é uma questão de educação. E parece que aí no Brasil o Facebook virou um show de horrores. As pessoas só querem mostrar violência, só querem mostrar atos que dão nojo. E ó, eu não estou podendo, eu não estou aguentando, eu quero mais que se f*** desse tipo de coisa. Aí eu fui muito claro, quem postar qualquer tipo de coisa parecida, eu vou bloquear e essa pessoa não vai mais fazer parte do meu círculo de amigos. E aí começou a vir uma enxurrada de gente que se sentiu desconfortável com isso. Então vamos exemplificar. Eu não vou excluir todo mundo do meu Facebook, porque eu acho que as pessoas que me seguem, que pedem a minha amizade, elas querem ser minhas amigas, elas querem saber o que eu faço, elas querem saber um pouquinho mais da minha vida na Austrália. E aí não é justo, né? Mas também não é justo eu ter que ficar participando e compartilhando esse show de horrores. Eu não quero. E aí, muita gente me mandou mensagens dizendo Emerson, por favor, não me exclua, Emerson, presta atenção nisso. Ó, não vou excluir quem é meu amigo no Facebook. Se você gosta de mim, se você quer me seguir, você vai continuar me seguindo, você vai continuar sendo meu amigo e a gente vai continuar trocando mensagens. Quando dá, né? Porque a minha vida também é bem corrida. Porém, se você é o tipo de pessoa que eu percebo que tá sempre postando coisas negativas, não tem jeito. Amigão, você vai deixar de ser amigão. Você vai ir pra... Mas também eu tenho que admitir que foi muito legal a resposta que eu tive depois desse post. Porque eu tava reclamando também que muita gente que fazia parte do meu Facebook é gente que eu não conheço. E principalmente gente que eu não troco nada. Então, além de ver esse show de horrores na minha timeline no Facebook, eu tava sabendo da vida de pessoas que eu não tinha a menor ideia do que elas faziam na minha vida, pra falar a verdade. Agora, mesmo que a gente não tenha muito contato, mas que a gente troca de vez em quando uma informação ou outra, é claro que eu vou querer saber da sua vida. Mas vamos falar a verdade? Tem horas que a gente fica impaciente, porque quando você abre o seu Facebook, você quer saber da vida dos seus, dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que você gosta. E não da vida de um monte de desconhecido, não faz sentido. Algumas pessoas querem me acompanhar e querem saber o que eu faço, não é? Então, quando você solicita a amizade dessa pessoa no Facebook, automaticamente você também começa a segui-la. E aí que tá a grande sacada. Você pode aceitar a amizade dessa pessoa, afinal de contas ela quer te seguir, ela quer saber o que você faz, mas você não precisa segui-la. E existe essa função que a gente pode desativar. Isso salvou a minha vida, porque eu dei uma limpa geral no meu Facebook. Desculpa, mas quem não troca nada comigo, não tem por que eu seguir. Mas essa pessoa continua sendo minha amiga, e essa pessoa, se ela quiser ou não, ela pode me seguir, mesmo sendo minha amiga. E também eu descobri que você pode seguir uma pessoa sem solicitar amizade. Então, se você tem interesse na vida daquela pessoa e você sabe que você não vai ser amiga, pelo menos você consegue fofocar um pouquinho sobre a vida dela, tá? Eu cansei do Facebook. O Facebook pra mim hoje é uma chatice. Porém, fazendo essa limpa, continuando com a amizade assim, ninguém vai ficar magoado, mas deixando de seguir, o meu Facebook parece que ressuscitou pro lado do bem. E eu hoje começo a saber um pouco mais das pessoas que realmente me importam, das pessoas com as quais eu troco alguma coisa. Fácil, né? E não tem mais por que ficar passando por dor de cabeça. E olha, e mesmo que essas pessoas que você continua seguindo tenham resistido ao seu círculo de amizade, as pessoas que você queira seguir, e você começa a descobrir que ela muda um pouco a sua postura e começa a postar coisas que você não gosta, faz isso. Deixa de seguir e continua com a amizade com ela. Assim, ela não vai ficar tão magoada, né? Agora, se a pessoa for uma boçal, bloqueia mesmo, tira ela do seu círculo, manda ela se... E existe também outra função que é uma chatura, principalmente nos dispositivos móveis, celular. Quando você começa a ver o Facebook, tudo começa a aparecer automaticamente, é um saco isso. Por que isso é tão chato? Porque você acaba gastando o seu pacote de dados. Então, ora, se você tem um pacote de dados limitado, não tem coisa mais chata do que você abrir o Facebook e ficar vendo um vídeo que você não quer ver. Então existe também essa função de desativar. Pra ficar mais fácil, vou te deixar um post aqui embaixo na barra de informação. Assim você pode ver tudo. Como desativar esses vídeos automáticos, como se descrever uma pessoa, como bloquear, como fazer tudo, enfim. Tem alguns sites que te explicam isso de uma forma muito legal, muito fácil e você só tem a ganhar com isso, tá bom? Então é isso. Facebook pra quê? Facebook pra gente ser feliz, Facebook pra nos alegrar, Facebook pra deixar a gente de bom humor e não de mau humor, porque do jeito que tava, não tava dando, tá? Então parece que agora o meu Facebook está ok. Parece. Vamos ver. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. E o Anem vai ficar me gongando falando que eu tô com esse troço aqui, porque isso aqui é o microfone wireless que vem com a minha. Que vem não, né? Que eu tive que comprar e paguei uma fortuna e só achei no Japão. Mas ele funciona com a minha câmera. E querendo ou não, então, eu tô com uma banana nanique. Nanique é banana grande, né? Enfim, eu tô com esse troço aqui pendurado também. Tô quase um civil service, tá? Abafa. Tchau. Tchau. Tchau.